Bolsonaro hoje fez mais uma confissão também, Fernando, interessante essa fala. Parece que ele está de fato desesperado, como disse a Maria Sá Xavier. Então aqui hoje ele disse aos empresários que ele não leva jeito para ser presidente e disse, eu não tinha nada para estar aqui, não levo jeito, nem levo jeito, nasci para ser militar, diz o presidente em São Paulo. Eu, nosso país, é esse daqui. Temos que ficar aqui nesse país. E não podemos dissociar a economia da política. Não tinha nada para estar aqui, nem levo jeito. Nasci para ser militar, fiquei por 15 anos no Exército Brasileiro, entrei na política e amei o por acaso, passei 28 anos dentro da Câmara, nenhum problema. Os processos que respondem lá todos por ocupar a tribuna, e não outros tipos de acusação, sejam elas quais forem. Eu acredito, por favor, podem discordar, que Deus botou a mão sobre o Brasil. Nos deu uma chance de abrir os olhos e falar o que nós queremos. De todo mundo se conscientizar que temos que jogar dentro das quatro linhas da condição. E quem estiver jogando fora, e tem, naquela praça dos três poderes, tem que vir para dentro das quatro linhas. O normal era um chefe de executivo conspirar para permanecer do poder, e não o contrário. Com essa fala aqui, eu queria te perguntar se a gente não pode ter um movimento imprevisto, uma eventual até renúncia dele, uma saída de cena. Porque ele não... Vamos imaginar o seguinte, olha o que está dizendo o Rui. Bolsonaro, ou golpe ou cárcere, será que ele não está gritando desesperadamente por um acordo que o retire da corrida presidencial, o retire dessa maluquice de golpe de Estado, e ele fique blindado em algum lugar, sem encher o saco do Brasil? Falando com franqueza, será que ele não está buscando uma saída honrosa? Pois é, algum tempo atrás eu tinha pensado nisso, entendeu? Que ele levaria as questões sociais e a estrutura política ao máximo da polarização para negociar, a partir dali, uma saída dele da corrida presidencial, em troca, vamos dizer assim, de uma amnistia. Algo que, nos Estados Unidos, o Trump tentou negociar. Inclusive, havia planos do Trump renunciar antes do processo de impeachment e o vice assinar um perdão sobre todos os crimes que, eventualmente, o Trump podia fazer. Só que, Atush, assim, se fosse só Jair Bolsonaro imbricado nessa situação, eu acho que isso seria até viável de se pensar entre as altas elites brasileiras, porque atenderia aos interesses de quase todos esses grupos. Claro que os nossos interesses não. Mas os interesses dos grupos de poder, que é retirar Jair Bolsonaro da corrida, oferecer um outro candidato contra Luiz Inácio da Silva, retomar o controle sobre o processo, sobre as tomadas de decisão do governo brasileiro e sobre o processo eleitoral, tudo isso estaria contemplado. Mas o problema é que tem muita gente nessa panela, Atush. Muita gente nessa panela. Veja, não é só Jair Bolsonaro, são Jair Bolsonaro e seus quatro filhos. Os quatro filhos enviados colocaram o pé na jaca, porque tinham certeza da impunidade. Se você sai do núcleo familiar, você começa a ter os amigos ali próximos. Evidentemente, você tem militares enfiados ali. General Heleno, o outro general Ramos, também enfiado, o STF já vazou a informação de que tem provas de que eles participaram e participam, estão participando de tentativas de golpe. Então, assim, daí você passa para um círculo um pouco maior, né? Os empresários ali próximos, políticos, gente do Centrão que se queimou por ele. Quer dizer, quando esse orçamento secreto for aberto e a gente for ver o que aconteceu, então tem muita gente que precisaria, Atush, entrar nesse processo de negociação e que gostaria ou exigiria ter os seus crimes também perdoados. E aí eu acho que começa a ficar grande demais. Então, se esse era o plano, Jair Bolsonaro já botou os pés pelas mãos, porque eu acho que ele é infactível hoje, dada a quantidade de comparsas nessa prática criminosa que ele acabou adquirindo ao longo desses quatro anos. É muito bandido ao redor, né? É, uma coisa é você ser do baixo clero e fazer rachadinha, com meia dúzia de cabos soldadinho da PM, entendeu? E seus familiares ali roubando um pouquinho de cada vez e passar 30 anos enriquecendo disso. Outra coisa é você virar presidente e transformar toda a burocracia de Estado em Brasília, do Ministério da Educação, Ministério da Saúde a todos os outros, em formas de arrecadamento paralelo e lotear cada um desses espaços para os seus aliados mais próximos em troca de proteção política, que foi o que ele fez no Centrão. O problema é que quando você quer desfazer uma situação dessa, não adianta só você exonerar o cabo e o soldadinho do seu gabinete, dar um paratiqueto na mãe do fulano, na esposa do Beltrano, e você fica na sua. Não, agora é muita gente dentro desse rolo. É muita gente sabendo coisa, é muita gente querendo tirar o seu da reta, e isso não vai funcionar. Daí que eu acho que a única solução para Bolsonaro mesmo é a tentativa de golpe. É a tentativa de golpe... Mas o golpe tem que dar certo, para ele teria que dar certo, essa é a questão. Mas mesmo ele não tem capacidade suficiente para fazer esse cálculo. Eu tenho dito isso para as pessoas. Isso que você leu ali, dele reconhecendo abertamente de que ele não tem jeito para ser presidente, essa é a força e a fraqueza do fascismo. O fascista é uma criatura limítrofe. Antigamente, quando se tentava, ali na década de 60, 70, quando se começou a explicar o fascismo, queria-se dizer que o Hitler era um gênio. Não um gênio da oratória. Mussolini era um gênio da oratória. Todos eram gênios. E os historiadores foram olhar e não. As criaturas são limítrofes em termos de inteligência. São tremendamente limitados. Não têm capacidade para entender efetivamente esses meandros políticos. E aí acontece o seguinte. Eles acreditam no que eles falam. Eles acreditam na forma como eles veem o mundo. E essa é a grande força deles. Porque eles soam como verdadeiros, porque claramente acreditam. Agora, é a sua fraqueza também. Porque na hora que ele precisa fazer cálculos com a complexidade que nós estamos vendo no Brasil atual, ele não tem capacidade para isso. Ele não consegue entender quais são as forças que estão em jogo, quem são os interlocutores, com quem ele pode falar. Ele não consegue compreender as chances de sucesso nisso. E eu tenho a impressão que ele vai botar os pés pelas mãos. E que os liberais brasileiros, e aí especialmente as elites tomadoras de decisão, estão rezando para que Jair Bolsonaro tente efetivamente esse gol para, de alguma forma, mudar o cenário eleitoral brasileiro, que nesse momento é totalmente favorável a Luiz Inácio Lula da Silva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto